Paz e paz, queridos, amado em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado e remido, preparados e escolhidos para morar nos céus. Louvemos ao Senhor por Ele ter nos dado essa rica oportunidade de junto estarmos aqui para fazermos a vontade do Senhor. Agradecer a Ele por mais um dia de vida, para nós agradecermos a Ele pelo ar que respiramos e pela graça que Ele tem nos fornecido. Quantas maravilhas, ainda que não somos merecedores de tantas bênçãos, o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado, tem nos enchido de graça, de poder e de sabedoria. Obrigado, Jesus, por mais esse dia que se iniciou. Obrigado, meu Deus, por estar na Tua presença, por louvar e engrandecer o Teu nome, por ter me escolhido para fazer a Tua vontade, para ser um verdadeiro adorador, para ser um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Bom dia, Lourdes Cardoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, que vive para sempre. Bom dia, Joélia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais que já está aí? Pastor Jaime. Oh, abençoado, bom dia, bom dia para todos vocês aí. Saudades, mais logo nós estaremos juntos aí e vamos participar daquela grande festa, né, de adoração a Deus, dia 1º de novembro. Bom dia para a Marlene Gomes, bom dia para o Márcio. Oh, meus amados em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para a Marineide, que já está conectada também. Quem mais que chegou ali? Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que hoje é um dia especial, porque Deus vai bradar dos céus as suas bênçãos. E vai derramar sobre nós aquilo que nós merecemos e buscamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom dia, Anderson. Oh, meu amado em Cristo Jesus. Bom dia para a Gislaine. Glória a Deus. Quem mais que já chegou ali? Bom dia, Beto. Bom dia, Caroline. Glória a Deus. Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estou aqui tentando abrir o outro celular para a gente fazer uma monitoração. Mas o bicho não estava travando. Agora destravou. Eu reiniciei. E vamos aqui fazer a conexão para nós monitorar quem está na live. Bom dia para José Vilma e para o Marcos Gobbi, cara gorda. Oi, Marcão. Você não fica rindo da minha comida, não, rapaz. Aqui a gente come pouco. A gente não come muito aqui, não. Aqui é devagar e quase parando. É, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que benção, hein, Marcos. Pessoal aqui pensa que a gente é para comer para o mês inteiro, rapaz. Eu fico... Às vezes eu fico falando para minhas cunhas. Pelo amor de Deus, para que tanta comida assim? E lá nós botamos muito mesmo. Bom dia, Carol. Carol, oi, Carol, vovô. E está com um bom de saudade de tu, meu bem. Deixa eu contar uma benção de antemão para os irmãos. O meu amigo empresário aqui, o Fravio e a Denise, doaram algumas bíblias para nós levarmos lá para Paraíba e para onde for necessário. Que benção, né? Que Deus abençoe o Fravio e a Denise por ter nos doado essas bíblias. Me parece que é dez bíblias que ele mandou aqui para nós levarmos, distribuirmos. Bom dia para o meu cunhado Valdir. Bom dia para a Marilene. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Louvemos a Deus porque Ele é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Estou falando aí que eu estou engordando. Uai, também é só comer, beber e dormir debaixo das árvores na rede ou então na área. Escutando os pássaros cantando. Olha a noite para um lado, vê crato. Olha para o outro, vê juazeiro. Eita coisa boa. Que benção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não engordei coisa nenhuma não, rapaz. Que que é isso? Vocês estão vendo com os olhos errados aí. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Vamos colocando aí o copo com água. A peça de roupa de alguém. A fotografia. O documento. Pastor. Mas graças a Deus aqui, não tem nenhuma pessoa desempregada. Não, coloca o documento de alguém que está com causa na justiça. Ou de alguém que tem um problema para ser resolvido. Coloca o documento de alguém que você quer que Deus abençoe. Não é só por desemprego, não. É por qualquer coisa. Glória a Deus. A Juliana está perguntando lá. Está gripado? Para quem que ela está perguntando isso? Eu estou aqui com o nariz entupido, porque é poeira o dia inteiro. Glória a Deus. Pastor Jaime, eu vi mesmo. Eita, Pastor Jaime, eu estou gordão. Glória a Deus. Joélia, o meu carinho aí para você, querida. Que Deus abençoe a tua vida, a vida de todos os seus familiares. Enquanto as pessoas vão chegando para orar comigo, nós vamos, então, lembrando os irmãos que dia 1º de novembro está chegando. Hoje é 19? Não, hoje é 19. É 19. Hoje é 19. Falta apenas 12 dias. Então, os irmãos, se preparam, coloquem na agenda, não se esqueçam que dia 1º de novembro nós vamos ter um grande culto de adoração a Deus e nós vamos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar ouvindo a palavra. Nós vamos estar orando. Agora eu pergunto para os irmãos, se nós separados, distante um do outro, como estamos agora, Deus opera milagres e maravilhas. Imagina esse povo, essa galera reunida num só lugar. Eu tenho certeza que vai ser igual o dia do Pentecoste. Eu tenho certeza que milagres vão acontecer. Então, eu peço para os irmãos que não atrasem para o começo do culto, porque se nós começarmos o culto 10 minutos atrasado, são 10 minutos de oportunidade que deveria ser aproveitada para louvores ou para uma oração. Então, por favor, cheguem às 19 horas em ponto, 10 para as 19, chega às 18h50, às 18h55, e para nós começarmos o culto na hora certa, para nós fazermos a presença do Senhor ser inabalável no nosso meio. Eu creio que anjos descerão dos céus e subirão, porque muitas bênçãos vão ser enviadas do céu e muitas glorificações serão recolhidas na igreja. Então, não perca essa oportunidade que Deus está lhe dando para nós, juntos, fazermos ali um clamor, fazermos ali uma adoração, fazermos ali uma palavra que traga fé e esperança para o coração das pessoas. Então, meus amados, fiquem atentos, que Deus vai fazer milagres. Eu conto com a presença de todos os irmãos, principalmente aqueles que participaram do ano passado. Eu conto também com a presença desses que estão chegando aí agora, do Anderson com a família e dos demais irmãos que estão aí conectados, que não participaram do ano passado. Esteja presente este ano para Deus abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, estão prontos aí? Colocaram o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, o documento? Já estão aí preparados para orar? Que eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Valdir, que Deus te abençoe. Maria Helena, um beijão aí para vocês. Joélia, beijo aí para você, para o Jô Cival e para toda a família. Marcos Gobi, beijo aí, gordinho. Que Deus te abençoe. Marina e Neide, um beijão aí para você, para o Carlos Antônio. O Marcos Gobi fala para a Silmara que nós amamos ela e a Duda. A Carol, minha neta, um beijão para a Carol. Oi, Carol. Deus abençoe você. A mamãe, né? Gislaine, que Deus abençoe. O Roberto, quem mais que está por aqui? Pastor Jaime, que benção. Que Deus abençoe o Pastor Jaime. Que Deus abençoe o Márcia Marlene. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Marina e Neide. Quem mais? Tem mais gente ali, gente. Eu estou vendo ali a fotografia do Anderson. Eu acho que ele não comentou, por isso que não aparece aqui para mim. É isso mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou monitorando aqui alguns que eu conheço pela foto. E que Deus seja engrandecido nessa madrugada. Prontos. Colocaram aí já o copo com água. Já colocaram aí a fotografia. Quem mais que está ali, hein? Tem uma foto ali que eu não conheço essa foto. É do Pastor Joaquim e da Dona Leuda. Eita, minha esposa abençoada. Olha a Lu Habermann. Oi, Lu. Tudo bem contigo, meu anjo? Louvado seja o nome do Senhor. Ô, Lu, não se esqueça dia 1º de novembro, hein? Não se esqueça. Glória a Deus. É só você acreditar que o milagre acontece na sua vida. É só você pedir que você vai receber. É só você bater que as portas se abrirão. É só você buscar enquanto você pode achar. É só você invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Deixa eu me ver aqui uma coisa. Glória a Deus. Eu estou aguardando aqui um minutinho, queridos. Pra mim... Glória a Deus. A Gislaine está pedindo pra entrar na live. Eu vou colocar ela porque eu acho que o Frávio não vai aparecer aqui, não. O Frávio, eu disse que talvez ele apareceria, mas eu acho que não vai ser possível... É... Estar colocando... ...madrugada, hein? Coitado, ele tem que dormir mais cedo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor seja glorificado nessa madrugada. Que toda a honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Glória a Deus. Cadê a Gislaine que mandou o convite e não apareceu aqui? Cadê? Não falou nada. Eu mandei ela aceitar, não apareceu ninguém. Oi, Débora e Rana. Bom dia, Débora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vai aparecer a cara da... Apareceu a cara da Chiquinha ali. Descabelado. Glória a Deus. Vai orar por nós aí? Tá com saudade de mim? Pelo menos então fala. Eu gosto aí. Tô com saudade de todo mundo. Vamos orar, né? Estamos aqui pra isso. Então vamos orar. Pode orar. Primeiro eu quero mandar um beijão pra Joélia. Tô morrendo de saudade de conversar com ela. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Neste momento nós colocamos diante da Tua presença. Eu quero te apresentar, Senhor, a cada família que está sendo representada nesta live. Que o Senhor Deus venha colocar as Tuas mãos de poder. Que o Senhor Deus venha, Pai, trazer a cura, trazer a libertação. Que o Senhor Deus venha agir, Pai, nas famílias. Onde o diabo tem tentado atuar, tem tentado colocar desavenças. Que o Senhor Deus venha, Pai, com a Tua infinita misericórdia, colocar a paz, colocar o amor, colocar a união. Senhor, eu te apresento a vida do irmão Márcio, que está com uma causa na justiça. Que o Senhor Deus venha, Pai, colocar as Tuas mãos sobre ele. Pra que ele venha receber a vitória em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Pra que ele venha testemunhar daquilo que o Senhor Deus tem na vida dele. Senhor Deus, eu te apresento a vida da esposa dele, a irmã Marlene. Que eles possam estar sempre dispostos, Pai, a cumprir o Teu chamado na vida deles. Que o Senhor Deus venha abençoar a vida da José Vilma, Pai, de toda a Tua família. Da Débora Rana. Senhor, que ela continue sendo abençoada por Ti. Que o milagre que o Senhor Deus começou na vida dela, Pai, venha ser completo. Venha ser grande em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Senhor Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor Deus abençoe a vida do Marcos Gobbi. Da Silmara, Pai, da Dudinha. Que essa família seja alcançada com a Tua graça e com a Tua bênção. Senhor, a família do Anderson também, que está aí na live. Que eu ouvi agora poucos comentários. Que o Senhor Deus venha tocar na vida dele e da família, Pai, de toda a Tua casa em nome de Jesus. A vida do Ney Ferracioli, Pai, da Adriana Ferracioli, da Tua filha. Que o Senhor Deus venha continuar derramando da Tua graça e da Tua bênção. Senhor, eu te peço para que o Senhor Deus abençoe a vida, Pai, também da Neide. Ela que tem se despertado, Pai, para fazer a Tua obra. Ela que tem, Pai, buscado conhecimento dia após dia da Tua palavra. Para estar diante da Tua presença, Pai. Fazendo aquilo que o Senhor Deus tem para a vida dela. A vida do Caro, Senhor. Que essa família, Pai, os filhos, os netos, sejam alcançados com o Teu poder e com a Tua misericórdia. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te apresentar a cada irmão nesta live. Meu tio Waldir, Pai, minha tia Maria Helena. Que eles venham a ser alcançados com o Teu poder. A vida da Renata, Senhor. Que ela venha, Pai, conseguir entrar para atuar na Tua área de formação. Ela estudou e se formou, Senhor. E eu não aceito, Pai, que ela seja humilhada, seja pisada e nem que vá para qualquer tipo de emprego. Mas que ela venha, Pai, saber que o Senhor Deus está no controle de tudo. E que o Senhor Deus tem grandes bênçãos para realizar na vida dela. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, nesta noite, uma bênção completamente especial na vida do Pastor Jaime. O Senhor Deus sabe que ele precisa dessa cirurgia. O Senhor Deus sabe, Pai, que a situação está difícil, Pai. Ele está com esses problemas para se locomover. E mesmo assim, Senhor, ele tem se mostrado uma boa pessoa, com um coração grande. Se disponhando a ajudar aqueles que estão à Tua volta e que precisam da Tua ajuda. Mesmo com essas limitações momentâneas, Pai. Que o Senhor Deus venha colocar as Tuas mãos de poder. Que essa Santa Casa, Pai, venha chamar ele para fazer essa cirurgia. Senhor, onde o Senhor Deus toca, ninguém pode tocar. Quando o Senhor Deus fala, ninguém pode ir contra aquilo que o Senhor determina. Então, determina a bênção na vida dele, Pai. Na vida da esposa dele, da Mara. Que eles venham, Pai, testemunhar mais essa vitória na vida deles, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, abençoa o pastor Joaquim, a Lia, a Rafaela, Pai, que está ali no Ceará. Que eles possam alcançar de Ti a graça, a bênção. Teu servo, Pai, estará indo sábado naquela cidade, Pai. Onde ele tem evangelizado através das orações e da live. Que aquelas famílias, Pai, venham ser tocadas com o Teu poder. Venha, Pai, ser agraciadas e abençoadas por Ti, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te apresento a vida de todos os familiares da Lia, Senhor. Que estão ali na cidade de Crato, Pai. Que todos eles possam alcançar de Ti a vitória. Que todos possam alcançar de Ti a bênção, Pai. E se tem algum nome assistindo a live que eu não falei, Senhor. Mas o Senhor Deus conhece a todos. Que o Senhor Deus venha agir com providência, Pai. Tocando e abençoando a cada um, em nome de Jesus, Pai. Assim, eu te peço e te agradeço, Senhor. A vida da Lourdes Cardoso, Pai. Toda a Tua família também, Senhor. Toda a Tua descendência, Pai. Que venha ser alcançada por Ti, com misericórdia, com bênção, Pai. A minha filha, o meu esposo, os meus sobrinhos, Pai. As minhas sobrinhas, a Eliane, o Gilberto, Pai. Que todos nós venhamos ser alcançados por Ti, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, Pai. E que assim seja a bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desfoca pelo celular, aí que você tá... Desfoca pelo celular. A mão foi... A mão foi caindo... Não, eu só tô na cama. Tô na cama. Essa aí é a negona que eu amo, meu irmão. Glória a Deus. Só que a gente ama. Deus abençoe a Evanilde, o Marcos, né, que ela namorou, a Lu, a Panini, a Mara, a esposa do pastor Jalani, está todos na live aí. Que Deus abençoe essa galera, esse povo abençoado aí. Que Deus abençoe. Se algum ficou sem ela falar aí, sinta-se abençoado por Deus, porque Deus é maravilhoso. E o celular dela tá muito alto, o volume lá, que tá dando uma revelação da nossa equipe. Adriana Ferracioli, que Deus abençoe. Todos vocês que estão aí na live, que Deus abençoe. Deixa eu lembrar mais uma vez, pra vocês não esquecerem. Dia 1º de novembro, hein? Nós vamos estar reunidos no grande culto de adoração a Deus. É um culto de gratidão ao Senhor por mais um ano da live, madrugada com Deus. Eu acabei de dizer, se separados, Deus nos ouve tanto e dá resposta e faz milagre, imagine toda essa galera junto, orando, clamando, buscando. Então tenha certeza, vai ser muitas bênçãos, muitas vitórias, que Deus vai pra dar dos céus, e vai derramar a bênção, e vai manifestar o poder, e nós vamos ser abençoados. Não se esqueçam que cada casal deve levar um prato de salgado e um refrigerante, pra nós, após o culto, estarmos degustando esses benefícios aí, esse salgadinho, esse refrigerante. Muito obrigado pela... Eita, olha quem tá ali, a Cidinha apareci e toca. Bom dia, Negona, do Vô. Oi? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês aí. O vovô tá com saudade, Carol. Eu também. Glória a Deus. Que Deus abençoe toda a galera aí, o pessoal que oraram por nós. Que Deus abençoe a todos, sintam-se abençoados, que a graça de Deus permaneça e reine no coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine em cada coração, agora e para todos, sempre. Amém. Deus abençoe a todos, Deus guarde e proteja a tua vida, te dê um dia de muita paz, de muita alegria, um dia de muito amor para o coração de cada um de vocês, junto com seus familiares. Receba a tua bênção, tome posse da tua vitória agora, em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Espero por vocês a meia-noite. Convide mais pessoas para serem abençoadas. E Deus vai lhe recompensar. E tudo, todos aqueles que saem levando a preciosa semente, vai sofrendo, passando por provas, por tribulações, mas sem dúvida alguma, voltará trazendo consigo seus molhos ou a sua colheita. Que Deus te dê um dia de paz, uma noite abençoada. E até a meia-noite que vem, se Deus nos permitir convite e saúde. Estaremos aqui na cidade do Crato, no Ceará, exatamente no sítio Santa Rosa, transmitindo para vocês as bênçãos do Senhor. Durmam com Deus, todos tenham a paz de Cristo no coração e muita alegria aí, que Deus possa nos proteger e guardar de todo o mal e perigo. Amém? Amém. Beijo no seu lindo coração. O Roberto está mandando um beijo para o senhor e para a Lia. Tá bom, a Lia está lá fora assistindo a live, certamente com a irmã dela. e que Deus abençoe o Roberto e toda a nossa famosa. Obrigado, pessoal. Durmam com Deus e até a meia-noite. Em nome de Jesus, amém. Amém.